Quero ver você crescendo mais e mais, se envolvendo com Deus, até ser aquela testemunha do Evangelho. Nós temos que crescer até aquela parte que Paulo diz, não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Olhe fechados, o coração aberto, se envolva com Deus. O nome santo do Senhor, o nome poderoso de Jesus. Seu nome é Jesus. Esse nome tem todo o poder. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo-se. Oh, quanto eu adoro. Oh, quanto eu adoro. A Ele eu me rendo. A Ele eu me rendo. Seu nome. Seu nome é Jesus. Eu amo-se. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo-se. Oh, quanto eu adoro. Oh, quanto eu adoro. Oh, quando eu adoro. A Ele eu me rendo. Seu nome é Jesus. Eu amo o som De madrugada ainda escuro Eu já buscava a face do Senhor De madrugada, de madrugada Ainda escuro Eu já buscava a face do Senhor Senhor, Senhor Tens compaixão de mim Resolve os meus problemas Senhor, Senhor Senhor, Senhor Tens compaixão de mim Resolve os meus problemas Entrego tudo a Ti Amado Deus, Criador dos céus E da terra A Tua palavra diz que a Tua misericórdia é nova a cada manhã E por ela aqui estou Ele, ela Nós estamos aqui, Senhor Numa intercessão pelo nosso domingo Para que seja um domingo festivo Um domingo com a revelação da Tua palavra Para edificação da Tua igreja, do Teu povo Use o missionário R.R. Soares Dá-nos da Tua palavra para dar ao povo, Pai Conceda-nos, ó Deus, de Ti Queremos ver a igreja, Senhor, vestida de noiva Cantando, louvando, adorando Mas queremos a igreja sendo instruída, Deus De como fazer a Tua obra A Tua igreja sendo fortalecida, Deus Oh, meu Deus, para ir mais e mais Pregando o Evangelho a toda a criatura Queremos que cada membro desta congregação Seja uma testemunha do Teu Evangelho Queremos que cada membro desta congregação Seja uma testemunha do Teu amor Não te detenhas em operá-la, Deus Não te detenhas em manifestar o Teu poder Manifestar o Teu grande poder no nosso meio No dia de hoje, Deus, nada poderá impedir o povo de vir Aquele que se afastou Aquele que vinha e deixou de vir Aquele que cantava, louvava, adorava Mas Deus, Ele se esfriou a pandemia, assustou Alguns pegaram carona, Deus, se acomodaram Arrumaram desculpas E hoje, já não estão mais congregando em lugar nenhum, Pai De vez em quando, assistem pela televisão Oh meu Deus, misericórdia Nós pedimos por Ele, intercedemos por Ele agora Quebrando o poder do diabo sobre a vida deles em nome de Jesus Quebrando a influência de Satanás sobre a vida deles Meu Deus, meu Deus, visite essas pessoas agora Cada membro dessa congregação Receba um toque do Senhor nesta hora Cada membro dessa congregação Seja visitado pelo Teu grande amor neste momento Não te detenhas, ó Deus, em operar Não te detenhas em manifestar o Teu poder Em mudar histórias, Deus Mudar situações no dia de hoje Reverter quadros Fazendo até o impossível Se tornar possível no nosso meio Alguém doente estará conosco Alguém doente estará acompanhando pela TV Pela rádio, pela internet Alguém que já foi desenganado pelos médicos, ó Deus Estará assistindo Estará participando, Deus Ou presencialmente Ou pelas redes sociais Mas nós queremos isso Que eles sejam visitados pelo Teu poder Que eles sejam visitados pelo Teu grande amor Que eles vejam a grandeza do Senhor Ah, o Senhor tem os dons de curar O Senhor tem o dom da fé O Senhor tem operações de maravilhas Para operar grandes sinais no nosso meio Deus, aqueles que andam presos pela depressão Acorrentados pela ansiedade Presos pelo pânico, Deus Atormentados mesmo, ó Deus Nós queremos agora que essas pessoas Sejam, Senhor, visitadas por Ti Aquela que tem acordado nas madrugadas Com o coração acelerado Aquela que tem andado com a mente confusa Se alguém lesse a mente dessa pessoa Diria que ela está louca Mas o Senhor é Deus libertador E a Tua palavra diz Se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Nós queremos a liberdade desse povo Vem, 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 vem sobre mim Vem sobre Ele Ajuda-nos a orar Ajuda-nos a chegar mais perto A desfrutar da Tua grandeza A desfrutar do Teu grande amor Eu quero ver a Tua glória descendo sobre nós nesse dia Eu quero ver o Teu poder descendo sobre nós nesse dia Deus, eu quero a igreja orando na língua dos anjos Na línguas estranhas A igreja intercessora A igreja adoradora A igreja ganhadora de alma A igreja testemunha do Teu amor Testemunha do Teu evangelho Ale, lá, 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 lá Estarão protegendo o povo Tanto na vida, como na volta, como nesse lugar Lá fora os dias são maus Tempos difíceis Tantas coisas acontecendo lá fora Oh, homens, oh Deus Dominados pelo Espírito Senhor Da roubadeira Oh, da malandragem Deus, livra o teu povo Guarda o teu povo na caminhada Ajuda o teu povo A conhecer-te mais Ajuda o teu povo a ouvir mais A tua voz Desperta em nós Aquele desejo, aquela vontade Pai, da tua presença Porque é ali que está a verdadeira Alegria, Davi disse Uma coisa, eu pedi ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa Do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a sua Formosura, para aprender No seu tempo, porque no dia Da adversidade, o Senhor me esconderá no pavilhão Formear Sobre uma rocha E eu quero cada membro dessa congregação Cada pessoa que frequenta Dessa igreja, meu Deus desejando está em comunhão Todos os dias Ah, meu Deus Ganhando os perdidos Sendo testemunha do teu amor Da tua grandeza Do teu poder Sendo ousados Na oração Cada pessoa descobrindo o valor que ela tem Cada pessoa descobrindo a posição que ela tem Você é filho de Deus, né Você é filha de Deus Oh, e Deus quer te usar Você tem que se oferecer A igreja primitiva Ela pediu Deus Dá-nos ousadia Intrepidez No falar Precisamos disso O dia está chegando A noite foi embora O choro pode durar a noite inteira Mas a alegria Ela vem, oh mãe Vem, vem Amado nosso Queremos tua igreja Sentindo o teu poder Vem, amado nosso Queremos essa igreja Senhor Se envolvendo mais contigo Vem, amado nosso Porque ainda que a terra se mude Ainda que os montes se abalem Há um lugar em Deus pra você, meu irmão Ele diz Não temas Porque eu sou contigo Ele diz Não te assomes Porque eu sou teu Deus Ele diz Eu nunca te deixarei Eu nunca te desampararei Ele diz Estou contigo todos os dias Até a consumação do século Acredite, acredite, acredite Vem, amado nosso Vem, amado nosso Ainda que a terra se mude E os montes se abalem Há um lugar em Deus Vale a pena Vale a pena dizer Vem, amado nosso Amado nosso Precisamos Precisamos sentir Vem, amado nosso 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 O povo buscando Mas queremos O teu povo sendo Instruído Como fazer a tua Vontade Como cumprir Queremos crescer No conhecimento Da tua vontade Queremos crescer No conhecimento Pleno da tua vontade Vem, ilumine os nossos Olhos Desperta-nos Ó Deus Andamos calados O mundo O Senhor Precisa de ouvir A nossa voz Temos que anunciar O Evangelho O Senhor disse E te pregai O Evangelho A toda criatura E cada pessoa Desta congregação Cada pessoa Que frequenta Este lugar Tem que querer Tem que desejar Mais de ti De fazer ser Mais útil A tua hora Mas Deus Sem ti Nada somos Jesus Sem ti Nada Poderemos fazer E estamos aqui Clamando Pela unção Sobre nós Para executarmos Os teus planos Para cumprirmos A tua vontade Vem, vem Envolva-nos Tu és santo Deus Glória Vai, vai, vai Abençoando O teu povo Vai ungindo O teu povo Jesus Batiza Quem não é Batizado Com o Espírito Santo Querem ver O jovem Mas o ancião Deus Ancião Queremos ver Esse povo Orando na língua Dos anjos Queremos ver Aquele povo Fervoroso Aquele povo De oração Aquele povo Que chora Aos teus pés Como Jeremias Aquele povo Que intercede Que clama Aquele povo Cheio de amor Pelas almas Pelos perdidos Aquele povo Querendo se fazer Mais Querendo fazer Mais na tua Hora Glória Baxi Dalamaramaramaramamanchu É um clamor Do amanhecer É a súplica Neste amanhecer Ou é a busca Pela presença Do Senhor Pela direção Do Santo Espírito Pela instrução Que vem dele Aleluia 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 Glória Amatiu Salamacantoromadalamarimam Choramashimaramaramaramaramaramam Tiremikantos Solomadaramaramaramam Choridimi Delimalamaramaramaramam Tu és santo Deus Tu és santo Que habita No meio dos louvores Que está entronizado No meio dos louvores Tua igreja Está clamando Deus Tua igreja Está suplicando O teu favor A tua igreja Está pedindo A tua unção Queremos um domingo Com brilho Que é um domingo Festivo Mas de poder Deus De cura De milagres De maravilhas Ah Quantas pessoas Estarão clamando Por um milagre Quantas pessoas Estarão suplicando Por ajuda Dentro de um hospital Ou por alguém Que está internado Ou por alguém Que está entubado Por alguém Que está no respirador Por alguém Deus Que foi desenganado Com um câncer Alguém Que teve um infarto Que teve um derrame Que precisa Senhor Da recuperação Ou Alguém Que sofre Terrivelmente Com depressão Com pânico Com ansiedade Alguém Que sofre No psíquico No emocional Estará clamando A tua ajuda Estará clamando Diante de ti Estará pedindo A oração Olha para os pedidos Olha para aqueles Que de madrugada Tentaram Meu Deus Fazer um pedido Não Conseguiram Vem vem amado nosso Quero teu povo cantando Louvando Chegando mais perto Teu povo Sendo fortalecido Teu povo Sendo renovado Teu povo Sendo ungido Vem, 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 vem Quero você orando Quero você chegando mais perto Quero você querendo Deus Querendo Deus Querendo a presença santa Desejando a presença santa Clamando aos céus Aleluia Vai chegando Vai chegando Vai chegando mais perto Vai se aproximando dele Vai desejando Ou até você sentir Que ele está contigo Até você ser envolvido Pela presença Poderosa do Senhor Glória Aleluia 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 Oh Há uma presença santa Sobre nós Há um doce Espírito aqui Meu irmão E eu sei Que é o Espírito De Deus Já podemos Todos perceber A presença de Jesus O Salvador Abraça esta presença Se aproxime mais e mais Dessa presença Deseje mais e mais Dessa presença Buscais Buscar-me eis e me achareis Quando me buscar De todo o vosso coração Há um doce Espírito aqui Espírito aqui Espírito aqui E eu sei E eu sei Que é o Espírito De Deus Vá lá Já podemos Temos todos Perceber A presença de Jesus O Salvador A presença de Jesus Venha sobre nós Encher-nos com o seu poder Encher-nos com o seu poder Te adorarei Por sua presença aqui Por sua presença aqui Em te renovará Em te renovará Os nossos corações Os nossos corações Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor E eu sei E eu sei Que é o Espírito De Deus Já podemos Todos Perceber A presença de Jesus A presença de Jesus O Salvador Doce Doce Presença 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 Santa Venha Sobre nós Encher-nos com o seu poder Encher-nos com o seu poder Te adorarei Por sua presença aqui Por sua presença aqui Em te renovará Em te renovará Em te renovará Os nossos corações Louvado Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Pai 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 Nós queremos sentir A tua presença A presença De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Presença Santa Presença Poderosa Presença Que traz a confiança A segurança Mesmo nos momentos Difíceis A pessoa Não esmorece Ela sabe Que o Senhor Está com ela Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou O teu Deus Eu te ajudo E te sustendo Com a destra Da minha justiça Eis que envergonhados E confundidos Serão todos Que se irritarem Contra ti Tornar-se ao nada E como coisa Que não é nada Ou os que contenderem Contigo Pai Pai Nós andamos por fé E não por vista Nós queremos Que o Senhor Está conosco Então Deus Venha Receba o nosso louvor Receba a nossa adoração E nesse dia Deus se manifeste De uma maneira especial Se manifeste Com o teu grande poder Com o teu grande amor Será aquele domingo festivo Glórias e glórias e glórias Oh Ah está bonito Vai chegando mais perto Vai abraçando a presença santa Oh Vai participando dessa presença santa Vai dando glória a Deus Isso Vai dizendo aleluia Vai chegando mais perto Esse Deus é tremendo Esse Deus é demais Esse Deus faz maravilhas Ele faz muito mais É só você se aproximar É só você buscar Buscar-me eis e me achareis Quando me buscar-te De todo o vosso coração Então de todo o coração Busque a presença do Senhor Que todo o coração Se aproxime dele Que todo o coração Se renda a ele Se renda ao todo poderoso Levante as mãos E digo obrigado Senhor Pela tua presença no nosso meio Vamos aplaudir o Senhor Jesus Vamos lá Fernandes Só uma parte mesmo Amanhecendo com alegria Com fé pra vencer É a vitória Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Esse Deus é demais O que ele faz? Ele salva, ele cura Ele faz maravilhas E faz muito mais É Se quer ser feliz Deixe agora Esse mundo de horror É Venha pra cá Venha conhecer O meu salvador Você que está aí cansado Desanimado Deixa tudo e vem Ele cuidar de tudo Cuidar de mim E de você também Levante a cabeça Dando essa rima E contendo o Senhor Não importam as lutas Você já é um vencedor Ele é demais Ele é demais Cura o enfermo E expulsa Tá bem longe, meu irmão Ele é demais Ele é demais Cura o enfermo E expulsa Satanás Joga lá na palma da mão Toma no posto da vitória E você em casa aí Vem pra cá, meu irmão Vem correndo Que tem vitória Tem bênção Ele é tremendo Ele é Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Esse Deus é demais O que ele faz? Ele salva, ele cura Ele faz maravilhas E faz muito mais Olha aí, ó Se quer ser feliz Deixe agora Este mundo de horror Venha pra cá Venha conhecer O meu salvador Você que está Encançado Desanimado Deixa tudo e vem Ele cuida de tudo Cuida de mim Da sua casa Da sua família Também Levante a cabeça Não desa E me cumprir O Senhor Não importam As lutas Você em Jesus Já é um vencedor Ele é demais Jesus Ele é demais Cura o inferno E expulsa Olha aí, ó Ele é demais Jesus Ele é demais Cura o inferno E expulsa Satanás Mais uma vez, vai Ele é demais Ele é Ele é demais Jesus Cura o inferno E expulsa Olha aí, ó Ele é demais Ele é demais Cura o inferno E expulsa Satanás Amém Bem-vindos Podem sentar, por favor